4 suspeitos foram mortos em confronto com a polícia e 4 foram presos em Piracicaba no final da manhã desta sexta-feira em um suposto desmanche de caminhões aqui na área rural de Piracicaba. A polícia estima que ao menos uma pessoa está foragida. Entre essas pessoas que estão foragidas, no meio do matagal foram encontradas 4 pessoas que também teriam fugido com esse indivíduo e em troca de tiros com a polícia acabaram levando a pior e acabaram morrendo nessa troca de tiro. A polícia civil, a equipe do helicóptero Águia da polícia militar e o batalhão de ações especiais de Piracicaba, o BAEP, participaram da operação. O local fica no bairro Sete Barrocas e os suspeitos foram flagrados quando ainda desmontavam uma carreta. 4 foram mortos em confronto e até a última atualização desta notícia aqui em Piracicaba, que de acordo com a Delegacia de Investigações Gerais, ao menos um dos marginais ainda está foragido. As investigações deram início a dois meses contra uma quadrilha de roubo de caminhões. Ela era investigada pela Polícia de Investigações Gerais, a digna americana. Eles monitoravam um suspeito de americana e nesta sexta-feira seguiram até o local apontado como o desmanche. Quando os policiais de americana viram a estrutura, acionaram a equipe do helicóptero Águia e a força tática e pediram apoio para fazer um cerco. Em ação conjunta, eles entraram no barracão e quando chegaram ao local havia cerca de oito pessoas trabalhando que fugiram. A digna aponta que eles estavam desmanchando um caminhão que chegou no mesmo dia na cidade. Inicialmente foi uma pessoa no barracão e duas na mata presas. Depois chegou ao local um caminhoneiro de Campinas com placas de hortolândia, que não percebeu a presença da polícia que estava descaracterizada. E ainda conforme a polícia, o caminhão estava trazendo plástico bolha para embalar as peças e o motorista foi preso também. As mortes ocorreram em confronto com a polícia na mata que fica no entorno do barracão. Há apreensões e localização de proprietário, já que o proprietário do caminhão azul que estava sendo picado durante a chegada dos policiais foi localizado durante a tarde. O veículo tinha sido roubado na noite anterior. Foi a única carreta encontrada, mas havia muitas peças desse tipo de veículo guardadas no local que também tinha carros e motos estacionados. As peças ainda serão contabilizadas e os veículos a prendem. A polícia militar fez um cerco na mata ali em volta do barracão, também com apoio do helicóptero Águia, onde conseguiram encontrar os marginais que teriam fugido. Você está vendo aí nas imagens o helicóptero Águia e dentro da mata estariam os policiais procurando esses marginais. Quando eles encontraram, houve uma troca de tiro no meio da mata, onde quatro dos marginais acabaram levando a pior e acabaram sendo mortos ali nessa troca de tiro. Tanto a polícia militar quanto a polícia civil, a guarda municipal também de Piracicaba foi chamada para apoiar nessa ação aí contra esses marginais que faziam roubos e desmanches dos veículos aqui na área rural de Piracicaba. Ainda está tendo um trabalho da polícia ali no local para procurar o último que teria fugido. Ainda tem um que está embainhado aí na mata e a polícia militar está procurando ele. Mas já se deram conta de que quatro foram presos, quatro foram mortos e um está foragido. Um total aí de nove marginais, sendo que quatro levou a pior, né, acabou sendo morto ali na mata, ali acabou sendo morto ali durante a ação da polícia e quatro foram presos. Mas a polícia continua o trabalho, continua, vai querer saber para onde essas peças eram vendidas, aonde eram levadas, já que estavam todas sendo empacotadas. E aí durante a ação da polícia chegou um caminhão aí com um motorista com plástico bolhas, onde esse material seria embalado e seria vendido aí no mercado clandestino de peças. Então, mais uma vez aí para os nossos, para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que estão nos acompanhando aqui nessa matéria, esse caso aí foi, aconteceu aqui em Piracicaba, na área rural de Piracicaba, lugar conhecido como S7 Barrocas, aqui na área rural de Piracicaba, onde quatro pessoas foram presas, quatro foram mortas em droga de tiros pela polícia e um continua foragido aí na área rural de Piracicaba. Assim que tiver mais informações, mais atualizações sobre esse caso que está sendo apresentado na DIG de Americana, traremos essas informações para todos aqui que nos acompanham no canal do YouTube, aqui no canal Piracicaba em alerta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.